Fala aí meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou fazer um vídeo aí pra vocês aí, fazendo a troca do rolamento do cubo, já com o cubo no local, entendeu? Comprei aí na Altesi, revendedora original, aqui no Rio de Janeiro, entendeu? Fiz a compra aqui e vou fazer a substituição. Então, primeiramente aí nós temos que, eu comecei a desmontar, aqui você pode ver que a furação tá errada, mas você tem que soltar o parafusinho aqui, primeiramente. Você solta esse parafuso aqui com a chave de torque, entendeu? Chave de torque. Depois de você dar umas batidinhas com o martelo, assim, volta, pra você destravar a lona, pra ela desgrudar. Do cubo aqui, entendeu? Do tambor de roda. Aí você depois solta o tambor de roda, solta ele aqui, quer ver? Já tô voltando, deixa eu só soltar rapidinho. Aí, eu soltei, tava só encaixado ali, entendeu? Aqui ó, ó. Já comecei a frouxar aqui a pouco, ó. Mas eu já senti que tá com a folga, entendeu? Aí eu vou fazer a substituição por esse novo. Tá? Comprei lá na Altesi. Foi R$126,00 cada lado, entendeu? Já vem completo, com o rolamento direitinho, entendeu? Zero, zero bala, tá? Então, eu vou fazer a substituição, vou aproveitar e fazer a limpeza aqui também, ó. Sujeiro, entendeu? Fazer a limpeza aqui. Daqui a pouco eu volto aí com ele fora, tá? Tô voltando já. Voltando aí, ó. Já fiz a retirada, entendeu? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Uma folga danada, entendeu? E é original. Nunca foi trocado. Desde 2006. Desde 2006. Esse carro é 2006, 2007. Entendeu aqui, ó. Tá bom, vou fazer a troca. É genuíno. Esse aqui, esse aqui também é genuíno. Entendeu? Original. Vamos fazer a substituição. Tá? Aproveitar pra fazer essa limpeza aqui, ó. Muita sujeira, ó. Passar um pincel, limpar aí direitinho. Depois fazer a montagem. Já fiz a limpeza, entendeu? Tá tudo limpinho, ó. Tirei a sujeira que tava aqui. Tá tudo purificado. Limpinho. A lona também, eu limpei a lona, tá limpinha. Entendeu? Limpinho. Agora eu vou fazer a montagem, tá? Daqui a pouquinho eu volto aí. Colocando aí o... O cubo aí. Entendeu? Vou pegar aí, ó. Entendeu? Agora é só pegar e apertar. A polca aqui, ó. O travante. Entendeu? E vou partir pro outro lado. Esse lado daqui tá bom. Vamos ver agora lá de lá como vai ficar, né? Ainda tem que limpar aqui o cubo também, ó. Tirar a poeira. Sujeira. Vou dar uma lixadinha nele. Pra tirar esse excesso de sujeira, tá? E tem que... Desse jeito aí. Tem que cuidar do carro. Se você não cuidar, vai ficar largado, tá? No vídeo. Entendeu? Já fiz já a montagem, já, ó. Coloquei já aqui a trava direitinho. Encaixei o cubo. Lixei o tambor. Deu uma lixadinha na... Ai, desculpe. Deu uma lixadinha nas... Ai, esqueço o nome. Caraca. Beleza. Rodando direitinho, ó. Aí, eu apertei a travinha normal, entendeu? Limpei o tambor. Limpei as lonas direitinho. Passei uma lixinha. Passei uma lixinha limpando ele direitinho. Entendeu? Esse lado já tá pronto. Agora é só montar a roda. E partir pro outro lado. Vocês gostando aí do vídeo aí, ó. Dá o seu like. Se inscreve no meu canal. E não esqueça de assinalar o sininho de notificações. Um abraço pra vocês aí. O seu amigo Carlos Maggioli.